Bem, ainda seguindo agora com notícias aqui da região, um motociclista morreu em um acidente na tarde de ontem, na rodovia entre a cidade de Passos e São João Batista do Glória. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta da vítima bateu em um carro e em um terceiro veículo, que fugiu do local. A perícia da Polícia Civil foi chamada para a realização dos trabalhos de praxe. A identidade do homem que morreu e a dinâmica exata do acidente, elas não foram informadas. Nove horas e sete minutos e um fato curioso em relação a este acidente é que durante o atendimento dessa ocorrência, uma viatura da Polícia Militar Rodoviária se envolveu em um outro acidente. Ao sair para prestar socorro ao chamado, os militares bateram em uma moto no cruzamento das ruas Barão de Passos e Goiás. Os dois ocupantes da moto foram socorridos pelo SAMU. Os policiais não ficaram feridos.